Patrícia Piaça vai vir ao vivo com a gente pra contar como que tá sendo essa renegociação, Pati. Se tem algum desconto pra quem quer, por exemplo, pagar isso aí logo, né? Oportunidade boa, viu, Manu? Esse ferão de negociação da Enel começou ontem e vai até o dia 30. Atendimento de segunda a sábado, das 9 horas da manhã até as 5 da tarde. A gente tá num desses pontos aqui, porque foi montada uma central de atendimento aqui no estacionamento da Araguaia Shopping, né? Que fica aqui na rua 44. Quem vai dar os detalhes pra gente desse trabalho é aqui o Rúzio Cantanhede, que é responsável pelo atendimento da Enel. Bom dia pro senhor. Conta pro pessoal de casa que tipo de negociação que é feita, tem desconto, parcelamento, o que o pessoal pode aproveitar? Bom dia. A campanha vai até o dia 30 de outubro e serve pra todos os nossos clientes que possuem dívidas vencidas maiores que 180 dias. Nessa dívida total, a Enel vai conceder desconto de até 40% e mais uma facilidade pro cliente parcelar. Vamos estar parcelando em 6 vezes, com uma entrada mínima de 10% e mais 5 parcelas. É importante comentar que somente o titular da unidade consumidora que consegue fazer a negociação. Essa negociação pode ser feita nos nossos postos de atendimento, nas nossas lojas, ou no nosso call center, no telefone 0800 062 0196. E como você falou, a gente tá aqui no Araguaia Shopping, de segunda a sábado, de 9 às 5 da tarde, até o dia 30 pra fazer negociação. E vale qualquer dívida? Não só, por exemplo, a conta ali de luz, mas se tive uma religação, tive uma taxa ali extra de um outro serviço, vai entrar também na negociação? Toda a dívida atualizada vai estar dentro da negociação. E aí o cliente consegue fazer essa negociação com esse desconto. A gente lembra que há poucos dias, inclusive, voltou o corte pra quem tá em débito. Essa é uma forma de ajudar essas pessoas também? Exatamente. A gente retornou com o corte do baixa renda. A gente tem uma facilidade também pra quem tem dívidas de baixa renda, pode comparecer aqui no feirão, que a gente vai estar negociando. Outros serviços também podem ser negociados aqui. A gente viu que tem uma van aqui preparada pra um atendimento também, né? Que tipo de serviço vai ser realizado nessas vans? O cliente, comparecendo aqui no Araguaia Shopping, ele consegue fazer todos os serviços disponíveis na loja. Então ele pode comparecer, ele vai ser atendido numa loja, numa van móvel e vai ter todos os atendimentos disponíveis hoje numa loja. Tem trabalho de conscientização também, pedi pro João mostrar. Olha só, ali atrás, Manu, tem uma espécie de geladeira que foi montada com toda a tecnologia. O que que é isso? Conta pra gente. Bom, a novidade que a Inel tá trazendo, a gente tá tentando mostrar um pouco mais pra criançada e para os pais como é que funciona o consumo. Então a gente preparou um jogo onde que a criança consegue brincar e entender um pouco mais como é que ela pode fazer pra economizar energia. E a gente montou um stand com uma geladeira grande, onde que a criança consegue receber dicas de consumo e também entender um pouco como funciona o consumo dentro de casa. Essa é uma novidade que a gente tá trazendo aqui pras crianças. Os pais podem comparecer, trazer as crianças, que a gente vai tá explicando um pouco mais como funciona o consumo de uma forma simples e lúdica pras nossas crianças. E isso é bastante importante. A gente tá vivendo um momento onde tem muitos aumentos, bandeira tarifária e hídrica, bandeira hídrica, né? Com taxas mais exercebadas. Então é importante também entender como que funciona tudo isso. É um trabalho de conscientização, de orientação, até porque a gente precisa economizar também nesse momento, né? Exatamente. Estamos querendo criar guardiões da energia, a criançada em casa, cobrando o papai e a mamãe e ajudando a economizar a energia nesse momento que a gente tá passando por um momento de crise hídrica com impacto na tarifa. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando então, Manu, essa central de atendimento foi montada aqui no estacionamento do Araguaia Shopping, na Rua 44. É só chegar, não precisa agendar. Tem todo um esquema montado aqui, tenda pra proteção por conta da chuva, que vai ser atendido, viu? Funcionamento até o dia 30 de outubro nesse ponto, das 9 horas da manhã até as 5 da tarde, quem não pode se deslocar até aqui, tem as centrais de atendimento ou então o canal aí, o Call Center, que é o 0800-062-0196. Então tem essa oportunidade pra renegociar essa dívida com a Enel, desconto de até 40% na conta de energia, Manu. Combinado, Paty, adorei. Eu acho que é uma excelente oportunidade, sem dúvida alguma, das pessoas realmente negociarem essa dívida e tirarem esse peso das costas. E eu amei a ideia ali, ó, da interação pras crianças. É muito importante as crianças terem essa consciência, né? A gente fala, fala, mas às vezes a criança não tem muita noção. Então ensinar a criança a importância de se economizar, né? Energia, água, tudo, uma coisa tá ligada à outra, então isso é muito importante. Daqui uns dias vem férias e meninato tem mania, né? Não tem nada pra fazer, abre a porta da geladeira e fica lá pensando na vida. Quem nunca? Você que é pai e mãe, você sabe do que eu tô falando. Abre a geladeira o tempo inteiro, então fica lá pensando na vida, se refrescando. Obrigada, Paty. Obrigada ao nosso entrevistado também pela participação.